Música Salve galera, tô com o Clássico Planet Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente pegou a invasão de vinganças, vingança não, invasão normal aqui dos Ciders Super sensacional, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje o layout desta base Completo, beleza? A gente estava em live e ficou faltando um cômodo Que tá cheio dos glúguluzinhos, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, beleza galera? Vamos entrar aqui na base, sucesso, bora! E prontinho, chegamos na invasão, tá galera? É o seguinte, vamos estourar já o C4 aqui nessa parte E vocês observaram que eu tô com o VSS e tudo mais, é porque eu vou colar pasta, tá galera? Eu vou ver os melhores baús aqui, vou mostrar para vocês, vamos abrir tudo Primeiro vamos estourar essa parte aqui, eita pega Gosto de um lagzinho também, não, não quero ver isso não Vamos quebrar essa primeira porta, eita sucesso hein galera? Está chegando o canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder não é novidade hein mano? Sucesso, vamos já estourar o C4 aqui também ó Ah não, eu não tenho, eu trouxe só o C4 só Vamos estourar esse primeiro cômodo de novo, eu colo o pasta e estouro o outro cômodo Beleza? Acho que vai precisar gastar aqui no total Três unidades C4, tá? Beleza? Vamos estourar essa parte aqui Aí, sucesso Tá, então esses são os itens que a gente consegue aqui ó 20 glu-gluzinho, 20 kits médicos, uma shotgun, certo? Carvão e gasolina, tá ok? Olha aí, todos os itens que tem aqui nesta parte Boa E agora vamos ver nessa daqui, tá galera? Esse bão aqui também vai ter itens interessantes, tá? 43 de barulho a gente fez E olha aí, tem um facão novo É, ferro, entre outras coisas, tá? Agora deixa, e tem um gerador aqui também Beleza? Um gerador aqui, sucesso Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colar pasta e vou abrir o outro cômodo ali, tá? Prontinho galera, já colei pasta Então vamos agora nessa outra parte aqui da base A gente vai ter que... Quando for estourar dois C4, galera Eu já vou explodir lá pela outra parte, tá? Pra não ter que quebrar esse aqui de novo Eu posso vir por aqui, ó Deixa eu ver... Quebrar aqui, ó Ah não, tem uma pedra aqui Vamos quebrar aqui então, ó Opa, beleza Tá dando uns lagzinhos, mano Quando a gente pega ali essas coisas Sendo que eu acho que a melhor alternativa, galera É estourar aqui, ó Pois é, os zumbis não passam por esse trem doido aqui, ó Agora é que eu vou analisar, beleza? Então vamos estourar o C4 aqui nessa parte Aqui, vamos aqui, ó Galera, considera deixar o likezão Pra fortalecer aí, beleza? Ajuda demais, tá ok? Então, olha aí Baú certeiro, cara Nossa, muitos gluglus ali, hein Os glugluzinhos Perfeito Fazer a eliminação desses aqui Vamos abrir todos os baús aqui dessa parte aqui, tá, galera? Sucesso Vamos abrir esse daqui agora Você pode ver que o outro cômodo Ele tá aqui atrás, tá, galera? Então a gente pode estar estourando aqui, ó Acho que aqui tem... Ó, não tem nada, né? A gente pode estar estourando por ali Ó, mais comida aqui pros cachorros Aquele segundo baú lá não se torna atraente, né? Pois só tem um facão lá em ferro A gente não precisa estar abrindo ele Vamos ver esse daqui agora 42 Beleza Esse daqui também eu não quero É farm, bacana Mas eu não tô querendo ele agora, não A gente pode fazer também o bug da morte infinita, tá? Tem o bug da morte infinita, tá, galera? Na descrição aí Tem o link dos grupos Pra você poder entrar Certo? Entra nos grupos aí Pede o link Pois esse bug, ele é secreto Ele não tá público Aqui para você assistir, né? No canal Somente através do link Para justamente a Kefir Não corrigir esse bug Que é o V-Power Demais Tá, galera? É, garoto Vamos lá Deixa um comentário aí também, galera Se assistiu aí ajuda demais aí na... Na divulgação do... Do vídeo, tá? Bacana 40 Ó, ó 33 bauxita Muito bom Mas tem coisas melhores, né? Desta base aqui, ó Tá? Cartãozinho Três bilhetes vermelhos Não achei interessante Pra quem quiser Pra quem tá precisando aí, ó De bilhete amarelo e verde É porque eu já peguei já bastante, tá? Já peguei bastante Então eu já não preciso mais, tá? Olha aí Peças de torreta Esses baús estão sim interessantes, tá, galera? Agora eu vou colar pasta A gente já viu todos os baús aqui Esses daqui de fora não compensam, não? Tá, galera? Vamos mostrar pra vocês aqui É, vamos aproveitar já que a gente tá abrindo todos os baús Vamos lá que eu vou abrir eles pra vocês verem, tá, galera? Mas não compensa, não? Deixa eu vir pra cá Opa Mexi ali, né? Vai que eu morro aqui na invasão aí Já era, né? Sendo que tem o bug da morte infinita Mas mesmo assim, né, doido? Não dá certo, não Beleza Vamos vir aqui Vamos abrir esses baús aqui, ó Certo One Two Three Fight Eita Tá nóis Vazio, tá? É Vazio Ó lá Ih, tá andando sozinho mesmo Seu doido Ah, mano Beleza Já esse daqui também Vazio Vazio, vazio, vazio Não tem nada Nada, nada Vazio Estourar o C4 Ó, galera Tava comentando sobre Deixa eu colocar esses machadinhos pra cá Sendo que eu acho que parece que a ordem não interfere, velho É... Na hora que a gente vai abrir os baús, cara Mesmo deixando... Deixa eu testar isso Vamos testar isso aqui agora Mesmo deixando os baús na frente Parece que eles quebram o de pedra primeiro Ó, tá vendo? Ó, cola posiciona a moto aqui Deixa eu ver se desceu Colocar um pouco mais pra frente Desceu Ó, aqui não passa E aqui a gente tem acesso ao bagageiro Tá vendo, ó? Deixa eu colocar esses de ferro aqui na frente Pra ver se ele vai quebrar esse, ó Ó, tá vendo? Parece que a ordem não interfere, mano Antigamente tinha dessa, né? Agora não Pera, não vou quebrar esse do canto Aqui não tem nada, tá? Tem essa pedra aqui Nem fica nervoso com essa pedra, não Não fica nervoso Não fica nervoso Porque não tem nada Ele não tem nada Pau tá vazio Beleza? Eu vou abrir todos os baús aqui, tá? Mas só os de cima aqui Que vai ter alguma coisa, tá? Beleza? Ó, ó Já encontramos algumas armas aqui Glock, PSS Entre outros itens importantes Beleza? Agora vamos começar a quebrar Esses baús do canto aqui, ó Vai travar um pouquinho Pra falar a verdade Eu acho que vou até matar Esses zumbis pra não travar tanto Pra gente poder ver A base tranquilamente Tá vazio Vamos quebrar esses baús vazios aqui Beleza? Tudo vazio Tá, galera? Só os de cima Só pra confirmar aí Mostrar Ah, tô curioso Tô curioso Não tô acreditando não, Dark Tá tudo vazio Então vou mostrar aqui Beleza? Não tem problema No problem É, garoto Bora Está chegando no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo também Não esqueça de marcar as notificações aí Pra você não perder vídeo novo, tá? Perder os vídeos novos aí do canal Você vai perder as dicas Agora vamos trazer essa zumbisada aqui Toma, toma Pau 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 Vou fazer o corte aqui Prontinho Eita doi Se liga Negócio Ó VSS é doido Você acha que eu vou gastar Essa VSS aqui? Não vou nada Vou colar pasta Vou voltar pra base E vou mostrar pra vocês No final do vídeo ainda O que eu vou fazer, tá? Falar Mas nossa Você é doido Gastando VSS Gastando negócio aí Tudo doido Vamos chamar o Big One Big One? Cadê você? Tô com medo Tá aí, ó Ó o Big One Abominação tóxica Cadê o Big One? Ele demorou muito pra chegar aqui Fiquei com medo, hein, Big One? Faz mais isso não, mano Próxima vez vem bem rapidinho, tá? Demora não Eu tenho Ó, ó, ó Ó, ó Entendeu? Oxi Tem nada aqui, ó É a bomba Não é a bomba do Super Mario Não tem lá Quando você joga Super Mario É o Super Mario World Aparece a bomba Então é essa bomba aí Tem tatuada aqui, ó Big One Não se faz desentendido, hein É, garoto Vamos abrir esse outro Boa aqui Tá vendo que não tem É, não tem janela não Nessa Nessa base Se tiver janela Corre dela Ó, aqui Scar Boa Gostei, gostei Eu gostei dela Gostei Tá muito bonito, gente Olha que coisa linda Coisa linda Tão cheia de graça Alguma coisa do tipo Então vamos lá Três Quebrou Quebrou, quebrou, quebrou E não tem nada Vem aqui pra cá, bigona Vem, 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 vem Corre, corre, corre Isso, bicho doido Vamos quebrar esse bloco aqui agora One Não, não É o baú doido Quer focar na árvore, mano Oxi Vamos ver aqui Ó, tem Tem algumas massas de serras E kits médicos Tá, galera Vocês viram aí, ó Vou acabar quebrando essa árvore aqui Mas vocês já viram, né Já deu pra Pra notar bem o que tem ali Certo E olhe, 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 olhe Vazio, tá, galera Então, pronto Aqui não tem nada, tá Deixa eu colar a pasta aqui de novo E prontinho, galera Olha aí Já tô com todos os meus itens Eu já vi mais ou menos ali o material Que eu vou precisar Pra poder tá utilizando nessa base E agora eu vou fazer o que? Eu vou voltar Olha lá Eu vou voltar pra base Agora eu vou pegar a lança de madeira Entendeu? Vou fazer os bugs ali Pra poder tá Tá invadindo ali Levando E tem o bug da O bug, ó O bug da morte infinita Eu acho que dá pra fazer Três viagens aqui nessa base, hein, galera Tem, eu acho que uns três Mano, vou ter que gastar Três C4, tá? Vocês viram ali? Agora é só você escolher aí Se você quer gastar os três C4 Se você quer abrir um cômodo só Entendeu? Pra você abrir todos os cômodos Eu mostrei ali, né Vai naquela Aquela parte lá Que eu falei onde eu ia estourar Dos espinhos Pra ver se trava os zumbis Comenta aí no Se você pegou essa base Vê se você estoura pelo espinho lá Pra ver se trava os zumbis Melhor, eu vou invadir Eu vou estourar por lá E eu deixo aí nos comentários aí Tá, galera? Se funcionou ou não Aí vai de você aí agora, tá? Você já viu os baús Melhor os baús Já viu a quantidade de C4 que precisa Quantidade de material também Sucesso, galera Vai lá E deixa o likezão pra fortalecer Também que ajuda demais Sucesso é nóis Música 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 Obrigado.